Na hora do amor, adrenalina e perigo, então abraça minha ideia e fica tudo no sigilo Você tá firme, no seu pau fazer macete, embolando na piroca até só picar saindo lento Sento, 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 sento no seu cacete, sento no seu cacete Embolando na piroca até só picar saindo lento Embolando na piroca até só picar saindo lento Senta firme, no seu pau fazer macete, embolando na piroca até só picar saindo lento Taino, 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 taino Fazer ma cente O céu pra fazer ma cente